Nós tivemos uma excelente reunião com a direção da Norwegian Airlines aqui em Estocolmo. A perspectiva concreta agora de que a partir de março do ano que vem haja uns voos para o Brasil em baixo custo é uma primeira garantia de mais turistas internacionais voando para o Brasil. A segunda é uma abertura para o Nordeste que nós viemos aqui discutir da hipótese do Ceará e Ceará com uma composição com Foz do Iguaçu e Ceará com uma composição com Rio e São Paulo também. Mais uma possibilidade concreta. E a terceira, se nós passarmos a abertura do Capital das Aéreas no Brasil, nós teremos então uma empresa voando dentro do Brasil, constituindo uma empresa brasileira, uma nova empresa, a um custo, a metade do custo de mercado, que é o que eles fazem aqui, as chamadas low cost. A conversa com a Norwegian foi realmente muito boa. Nós, da nossa perspectiva aqui da embaixada, nós temos visto o grande potencial que existe no mercado sueco, turistas suecos que viajam muito, até por razões climáticas locais e uma proximidade muito grande, muito interesse muito grande pelo Brasil. Então essa possibilidade da representante da Norwegian ter essa conversa com o ministro Lumertz e com a equipe da Embratur e com o secretário de turismo do Ceará, ela sem dúvida abriu um canal de diálogo que vai impulsionar uma intenção que já está manifestada, concretizada da Norwegian, mas certamente vai poder ampliar essas intenções da empresa no Brasil. Nós somos otimistas dessa reunião. No dia de hoje, já fizemos grandes avanços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.